Todo mundo bateu palma quando o copo caiu Eu acabava de matar o presidente do Brasil A criminalidade toma conta da minha mente E achei que não teria que fazê-lo novamente Mas tenho pesadelos recorrentes O TX na minha frente E eu cantando tô feliz matei o presidente Fantasmas do passado, dos meus tempos de assassino Quando eu matei o outro eu era apenas um menino Agora palestrante, autor de livro infantil Não fica bem matar o presidente do Brasil Mas a vontade é grande, tá difícil segurar Já sei, vamo pra DP, vamo entregar Chama o delegado, por favor, sou Gabriel O pensador, o homem que eles amam, vou odiar Cantei FDP, pega ladrão, nunca serão E agora chega, até quando a gente vai ter que apanhar Porrada da esquerda e da direita Derrubaram algumas peças, mas a mesa tá difícil de virar Anota o meu depoimento, me prende aqui dentro Que eu não quero ir pra Brasília, dar um tiro no gel Aí que maravilha, mata mesmo esse vampiro Mas um tiro é muito pouco, Gabriel Mata e canta assim Hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz Matei o presidente, hoje eu tô feliz Fiquei até surpreso quando correu a notícia E a polícia ofereceu apoio pra minha missão Ninguém vai te prender, policial também é pouco Já matou um presidente, irmão, vá lá e faz de novo Que isso, eu sou da paz, detesto arma de fogo Deve ter outro jeito do Brasil virar o jogo De nada, pensador, vá lá e não deixe ninguém vivo Se é contra arma de fogo, vai no estilo dos nativos Invade a câmara e pega os sacanas distraídos Com veneno na zarabatana, bem no pé do ouvido Em nome da Amazônia desmatada Levo um arco e muitas flechas E fico uma no coração de cada Cambada de demônio, demorou, vai dar pro inferno Já deu todo o inferno e pro enterro vai facilitar Envia pro capeta com as maletas de dinheiro Sujo de sangue de tantos brasileiros E vamos cantar Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Áudio e grife divulgados Crime escancarado Mas nem é julgado Já tinha comprado Vários deputados Foram foram privilegiados Então nada expressado Na comemoração tem a decapitação Cabeça vira bola e a pelada vai rolar Corta a cabeça dele sem perdão Que essa cabeça rolando vale mais do que o Neymar É pensador, é pensador, é Gabriel Pensador, é pensador Faça um tiro só, bem no olho do safado E não me arrependo nem um pouco do que eu fiz Tomei uma providência que me fez muito feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Matei o presidente Hoje eu tô feliz Matei o presidente Matei o presidente Matei o presidente Eu não matei nem vou matar literalmente um presidente Mas se todos os corruptos morressem de repente Ia ser tudo diferente Ia sobrar tanto dinheiro Que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro Seu pai não ia ser assaltado Seu filho não ia virar ladrão Sua mãe não ia morrer na fila do hospital Seu primo não ia se matar no Natal Seu professor não ia lecionar sem esperança Você não ia querer fazer uma mudança de país Sua filha ia poder brincar com outras crianças E ninguém teria que matar ninguém pra ser feliz Hoje estar feliz é uma ilusão E é o povo desunido Que se mata por partido Sem razão e sem noção Chamando políticos ridículos de mito E às vezes nem acredito no futuro mais bonito Quando o grito é sufocado Pelo crime organizado e instituído Que censura, tortura e fatura em cima da desgraça Mas no fundo ainda creio no poder da massa Nossa voz tomando as praças Encurtando as diferenças Recompondo essa bagaça Quero a recompensa O pensador é contra a violência Mas aqui a gente peca por excesso de paciência Um roubo a mais faz Dos verdadeiros marginais São chamados de doutor em vossa excelência Um roubo a mais faz Um roubo a mais faz Um roubo a mais faz